Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do Samba 4 nível 2, agora nós vamos fazer aí as configurações de alguns serviços. O primeiro serviço que eu já vou estar mexendo diretamente aí no Samba é as configurações de log e auditoria. Vamos lá então pessoal, já estou aqui com o meu cenário, estou com o meu Linux Mint, vou abrir aqui o meu servidor, vou me conectar nele aqui. Já fizemos bastante configurações no decorrer desse curso, então nós vamos estar acessando ele novamente e fazer todas essas configurações. Para isso eu vou usar um Linux Mint e também tenho as máquinas Microsoft. Vamos lá então pessoal, vou estar acessando aqui um Shell, vou maximizar aí para vocês ficarem melhor. Opa, acho que eu exagerei, então deixa eu dar uma diminuída aqui. Aê, perfeito. Vamos lá, opa, várias configurações já feitas do outro curso ali. Vamos lá, SSH Vamonti, arroba 192.168.1. Vou fazer a troca de chave aqui novamente, que eu fiz umas atualizações. Ok, e vamos lá, vamos acessar novamente aqui o nosso servidor. Perfeito. Vamos lá, vou digitar sudo menos i, já estou logado. Lá, ok, pronto. Então vamos lá, CTRL C. Basicamente pessoal, nós vamos estar trabalhando de novo com o nosso arquivo, que é o smb.conf. Então vamos lá, vou acessar o diretório, cd barra etc, samba. E aqui dentro nós já vamos manipular e vamos estar acrescentando mais informações no smb.conf. Vamos lá, vim smb.conf. As configurações, pessoal, a primeira etapa que nós vamos estar fazendo, as configurações de log. As configurações de log fica na seção global. Então vamos lá, vou digitar aqui um insert, vou dar umas linhas. Ok, deixa eu melhorar aqui a telinha. Vou colocar aqui um comentário, lembrando que no final desse curso o meu samba smb.conf vai estar todo comentado aí para vocês. Então vou colocar aqui, configurações, opa, vou deixar até sem acentuação pessoal, depois eu corrijo isso daqui. Configurações de log. Ok, vamos lá. Primeira linha que eu vou estar colocando é o log level. Vou colocar na opção 2, pessoal. O log, ele vem habilitado por padrão, na teoria ele vem desabilitado, que é a opção 0, e ele pode variar de 0 até 10. O samba.org recomenda no máximo vocês usarem logs até a opção 3. Acima da opção 3 é utilizado aí mais para desenvolvedores, porque ele já vai estar mandando, ou vai estar colocando nos logs, uma quantidade muito grande de informação. Começa a ficar desnecessário, isso também começa a criar, trazer uma perca de desempenho aí no seu servidor, gerar muito logs. Então tem que tomar um cuidado com isso. Ok, vamos lá. Próxima etapa é o caminho ou arquivo de log. Então vai ser o comandinho log, a variável log file. Eu vou estar colocando lá em barra var, barra log, barra samba. E eu vou estar colocando aqui também a opção log, ponto. O símbolo de porcentagem e a letra U. No samba você tem várias variáveis de substituição, né? O U maiúsculo significa que ele vai criar um log, um arquivo de log, ponto, o nome do usuário que está acessando o servidor ou está fazendo alguma ação aí no servidor. Isso é muito bom para você estar utilizando no seu dia a dia aí. Isso é bem interessante aí, principalmente para as partes de logs e auditorias aí também na sua rede, né? Muito legal, então. Vamos lá. Próxima variável importante aqui é o max log size. Por quê? Para não ficar um log monstruoso. Então nós vamos estar colocando aqui 5 mil, que na teoria vai ser convertido, vai dar 5 meguinhas de log aí no máximo. Você pode estar aumentando ou diminuindo isso conforme necessidade. E o outro aqui, que é a opção, que é muito legal, que é o time stamp logs. Para ele colocar as datas e horas corretamente em todos os logs, né? Então nós vamos pegar aqui a opção de yes. Pronto. Basicamente aí o log do samba já está configurado corretamente. O único detalhe aí que depois nós vamos estar verificando, né? Que no próprio diretório barra var, barra log, barra samba, ele vai estar criando todos esses arquivinhos aqui, ó, para nós lá dentro, né? Então vai ficar fácil nós fazermos a auditoria. Muito legal. Então essa é a parte de log padrão do samba. Vou salvar aqui o arquivo, né? Ok. Perfeito. E nós vamos estar conhecendo uma outra parte de log, que nós também vamos estar configurando já nessa videoaula, que é a parte de auditoria. A auditoria utiliza aí os módulos VFS, que é o Virtual File System, para o samba, né? Então para isso eu vou digitar o comandinho aqui, ó, man, e eu vou estar pedindo VFS, underline, tabulador duas vezes. Vejam a quantidade de módulos VFS que você tem disponível aí para integrar dentro do seu samba, né? Então nós temos vários aqui, ó, que eu posso estar trabalhando no meu dia a dia. Um é o VFS, underline, audit. A diferença do Full, eu vou estar utilizando nesse cenário, o Full Audit. A diferença de um e do outro é que o Full Audit tem uma quantidade maior de opções de auditoria do que a auditoria padrão. Então se você quer aprender mais sobre esses módulos, pessoal, olha coisas legais aqui, ó, Shadow Copy, um outro que nós vamos estar trabalhando aqui, que também é muito legal, que é a lixeira. Todos aqui, ó, é só pedir com comandinho man, opção VFS, underline, e o que você quer verificar, né? Então eu vou ver aqui, ó, o Full Audit, né? Então vamos lá, Full Audit, dá um enter, e ele vai te dar todo o manual dessa variável. Repara a quantidade de comandos que ele vai estar auditando aí no seu samba, né? Quando você está acessando ele remotamente. Aqui embaixo ele vai te dar várias opções que você pode estar utilizando ele, como configurar, e qual é as variáveis que é utilizado nele no dia a dia aí pra estar configurando. Então é um manual completo aí pra vocês estarem estudando e estar aperfeiçoando aí no seu samba, né? Muito legal. Então vamos voltar aqui no nosso VIN, né? No nosso smb.conf. Então vamos lá. A auditoria também, pessoal, ela pode ser feita no modo global, ou você pode estar configurando apenas a auditoria específica num compartilhamento que você quer. Sem ser globalmente pra todos os compartilhamentos no servidor. Depende do seu cenário. Eu vou estar colocando aqui no modo global, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou estar fazendo é um insert. E aqui essa opçãozinha, VFS Objects, são os objetos que vão ser inicializados aí junto com o samba, né? Então eu vou estar colocando aqui, ó. Inicialização dos módulos VFS, né? Então aqui ele já está subindo o módulo, que é o ACL underline xattr, que é as opções de ACL e atributos. E agora nós vamos subir mais o módulo, que é o full underline audit, separado com o espaço. Não há necessidade de colocar vírgula aí, né? Ok? Então vamos lá para a configuração aqui da auditoria. Então eu vou fazer um comentário aqui, vou estar colocando aqui, ó. Configurações do full audit, né? Então vamos lá. Basicamente ele trabalha com algumas variáveis específicas, né? Então eu vou estar digitando aqui algumas. Sempre vai começar com a opção do próprio módulo VFS, que é o full audit, dois pontos. Então ele vai estar separando, sempre que você estiver trabalhando com os módulos VFS, é o nome do módulo e depois as opções que esse módulo tem, né? Então nós vamos estar colocando a primeira, que é o prefix, igual. O prefixo é o que ele vai estar montando na linha para estar identificando qual é o usuário, qual é o IP e qual é o compartilhamento a qual ele está aplicando essas auditorias, né? Então eu vou estar colocando aqui como variáveis de ambiente. É porcentagem U, separado aqui, ó, por Piper, pessoal. Então vamos lá. Mais porcentagem I, que vai ser o IP, e mais porcentagem S, que vai ser o compartilhamento. Então ele vai estar montando essa primeira linha para eu poder identificar quem é o usuário, qual é o IP da máquina e qual é o compartilhamento que ele está fazendo auditoria, né? Muito legal. Então vamos lá para a próxima. É full, né? Underline audit. Dois pontos. E agora eu vou estar fazendo a parte de sucesso aqui. O que seria a parte de sucesso? Sucesso, quando executar algum desses comandos, ele vai estar auditando para mim. Então eu vou estar auditando a opção de Open, Opendir, abrindo, abrindo o diretório. Vou colocar aqui a parte de Write, de um link também, de Rename, se ele estiver alterando algum diretório ou arquivo. mkdir, criando diretórios, rmdir, chmod e, por exemplo, aqui mais um, o shawn. Dentro do man, lá, se você ver o man, tem várias opções, pessoal. Aqui eu só vou colocar algumas, né? Para a gente poder fazer os nossos testes. Você pode estar acrescentando ou tirando conforme a sua necessidade aí também, né? Muito legal. Então vamos lá. Próxima opção aqui, ó, é o do Full Audit, dois pontos, é a opção que é muito interessante, que é o FeyRove. O que isso daqui também é interessante? Colocar a opção Noni aqui. Para ele não começar a gravar vários logs com várias informações e atrapalhar a sua auditoria. Então ele já vai estar fazendo algumas exclusões aí específicas de erros, né? Então vamos lá. Vamos aqui para a próxima. Que é o Full Audit, dois pontos. E nós vamos aqui, ó, colocar a opção de Log, Underline, Sec, Desk, né? Então eu vou estar habilitando essa opção aqui também, né? Das descrições de logs aí para nós, para facilitar o nosso dia a dia também na auditoria. Uma coisa muito importante aqui do Full Audit, pessoal, é que ele vai mandar todas essas informações automaticamente para o Syslog, né? Então depois nós vamos estar mudando isso e jogando para um arquivo próprio nosso de auditoria. Mas vamos lá então. Próximo detalhe é a informação importante que é do próprio Syslog, né? Para ele estar fazendo a auditoria. Então nós vamos usar a opção de Facilite. Vou pegar a opção Local 5. Nós temos aí até a opção de número 7, né? O Local 5, ele está no processo aí, é mediano, né? Não está na parte de Debug, com muitas informações, nem também com poucas informações, né? Então nós temos várias opções. Lembrando que depois no vídeo e na descrição desse vídeo, vou deixar os links de todos esses detalhes de numeração para vocês estarem testando, né? E a próxima linha aqui, ó, também, que eu vou estar colocando, que nós temos várias opções, é o Priority, que é também... Opa, deixa eu só escrever aqui corretamente o Priority, ok? Que é importante para a parte de priorização das informações de login. Então eu vou colocar a opção aqui, ó, para me notificar, né? Eu tenho opções de erros, tenho várias opções que vocês também podem estar testando aí no dia a dia de vocês, né? Muito legal, pessoal. Configuração feita aqui, ó, da auditoria, dos logs também. Então vamos lá, vou salvar o arquivo, ok? Próxima etapa mais importante, você testar para ver se está tudo ok. Qual o comandinho, teste parme, né? Então vou dar um Enter. Repare que aqui o arquivo vai subir corretamente e eu não tive nenhum erro em nenhuma das sessões, né? Vamos fazer o Dumping, né? Então vou pressionar Enter para ele fazer o Dumping para mim aqui, ó. Vou estar subindo mais algumas opçõezinhas aqui, ó. E repare que ele já colocou meu Full Audit aqui, ó, numa sequência de linha já configurado no meu próprio Dumping, né? Já fez habilitar corretamente aqui, ó, os objetos também das ACLs. Então já está tudo ok aqui. Minhas configurações de log também, timestamp também já tudo certinho na minha parte de log. Então já está tudo ok, né, pessoal? Muito legal. Então o próximo comandinho é o SMB Control, How, Reload, Config, né? Para ele subir todas as configurações novas aí para nós no nosso servidor, né? Perfeito. Vou dar um Clear aqui e vamos estar acessando o diretório barra var, barra log e Samba, né? Aqui onde que fica os logs basicamente do Samba. Vou digitar LS e aqui estão todos os logs que a gente vai estar criando no nosso dia a dia. Repare que já tem o log do backup do Samba, o log do DNS do Samba aqui também e logs que já foram feitos com esse WB que é do InBind, né? Então ele já está fazendo aqui bastante coisa. Logs específicos dos serviços NMBD que é o NetBios e tem um log específico do SMBD que é do Simple Message Block aqui, né? Que é da parte de compartilhamento. Então todos os logs já estão ok aqui no nosso servidor, né? Muito legal. Próximo detalhe eu vou deixar aqui e nós vamos fazer o seguinte. Vou estar vindo aqui no meu servidor. Deixa eu pegar ele aqui que eu tenho várias opções aqui no meu servidor. Vou digitar o sudo menos i aqui, né? Vou digitar a minha senha novamente e vou digitar um comandinho mesmo que seja pequeno aí para vocês, pessoal. Não tem nenhum problema, né? Vai ser o tail menos f no arquivo barra var log e eu vou estar pegando aqui o arquivo syslog, né? Então o arquivo syslog, ele mostra para mim todos os logs que estão acontecendo em tempo real. Repare que eu já tenho os logs do Samba, atualização do Samba ali, né? Bastante coisa acontecendo, né? Então vamos lá. Basicamente eu vou abrir aqui uma máquina Microsoft que eu já tenho, que eu já estou trabalhando já com ela. Vou vir aqui na parte de pesquisa do meu servidor, né? Vou dar um Enter. Repare que eu acessei os compartilhamentos. Vou acessar um compartilhamento padrão aqui, né? Que é o público, né? Repare que está vazio, não tem nada. Então o que eu vou estar verificando aqui, ó? Primeira coisa que já aconteceu aqui, pessoal. Não sei se vocês podem perceber, aqui embaixo, ó, já tem uma linha específica, já dos serviços que já foram feitos da auditoria. O SMB Underline Audit. Repare que já pegou ali, ó, quem é meu usuário Administrator, o endereço IP da minha máquina, o compartilhamento e a ação que foi feita. Que foi feita a opção de Open e Open Diretório. Ok, ok, executado com sucesso, né? Então isso daí é muito legal para o nosso dia a dia. E outra coisa que vocês podem perceber já é essa linhazinha aqui, ó, Administrator, aqui para nós também, que já está começando a logar as informações aí do próprio log do administrador, né? Foi o que ele já executou aí, as ações aí com esse usuário da máquina, propriamente dito, né? Muito legal aí também. Então vamos estar verificando aqui mais detalhes, né? Então vou estar aqui, ó, criando, por exemplo, um diretório, né? Então vou voltar aqui no meu servidor. Repare que eu já tenho mais auditoria aqui, ó, de uma nova pasta criada com sucesso também, né? Então vamos lá, eu vou estar deletando ela aqui. Deixa eu verificar aqui novamente, ó. Syslog RMDIR, ali, ó, a última linha aqui embaixo, ó, pessoal, já executado com sucesso. Então os dois logs para mim já estão funcionando. Ok, pessoal. Vou estar trocando de usuário. Vou vir aqui, ó, iniciar. Vou estar fazendo a parte aqui, ó, de log off, né? Então vamos lá. Vou estar trocando aqui de usuário. Vou pressionar aqui, ó, Ctrl Alt Del. Troca de usuário e vou vir aqui com o nosso usuário, por exemplo, o leandro.ramos, né? PTI, arroba, ok, perfeito. Já estamos logados. Vou abrir uma máquina aqui também com o Windows 10, né? Que eu já estou, é, estartando ela. Então deixa eu só verificar aqui, ó, já tem uma máquina com o Windows 10. Vou estar vindo na opção aqui, ó, só vou estar fazendo o log off. Já estou com o usuário, o leandro.ramos, logado nessa máquina. Mas só vamos estar fazendo um log off para ele estar aplicando aqui, ó, todas as configurações corretas aqui no Windows 10, né? Vamos aguardar. Pronto. Vamos se logar aqui novamente no nosso domínio. Ok. Perfeito. E vamos voltar aqui no nosso Windows XP, né? Vou estar acessando lá o compartilhamento novamente aqui, ó. Repare que ele já acessou. Vou estar acessando aqui, ó, o público. Ok. Já acessei aqui, ó, um compartilhamento aqui com o Leandro Ramos, o público, né? E aqui também no Windows 10, eu vou estar acessando também o compartilhamento lá, pessoal. Então vamos lá, barra, barra, PTI, SPO01, DC01. Ok. Acessei. Vou estar acessando o público aqui também novamente, pessoal. Então eu vou estar voltando aqui no meu servidor e repare que aqui, ó, agora eu já tenho informações novas, né? Informações que o usuário Leandro Ramos, partindo do endereço IP tal, então eu tenho o endereço IP 1.9268.1.101 e 1.102, acessou ali o diretório público, né? Então ele já está montando para mim toda a auditoria. Uma coisa interessante, eu vou voltar aqui no meu outro desktop agora com o Linux Mint. Se eu digitar ls agora, repare que eu tenho aqui, ó, coisas interessantes. Agora o usuário Leandro Ramos, que é o que se logou, e ele basicamente agora começa a fazer outras informações para nós. Automaticamente com aquela variável, quando eu estou utilizando a variável u, eu consigo auditar simultaneamente usuário e máquina que ele está utilizando. Então eu já tenho na máquina que usou aqui, ó, dt001, underline, e dt003, underline, que já são os logs desse usuário na rede. Muito legal aí. Próximo detalhe, pessoal, se a gente for estar trabalhando da forma como o fullaudit está, ele está jogando tudo para dentro do arquivo syslog. Eu vou criar aqui, ó, um arquivo para nós e eu vou estar configurando o syslog para vir para cá. Então, para isso, nós vamos ter que acessar um diretório e vamos ter que criar um arquivo. Então vamos lá, vou acessar cd-etc-r-syslog.d, vou dar um ls, e aqui dentro, pessoal, tem vários arquivos de syslogs que eu vou estar criando. Eu vou criar um arquivo chamado, com tosh, né, vai se chamar samba-audit com a extensão .conf. Vou dar um enter e vou editar esse arquivo com o comando vim, samba-audit.conf, né. Aqui dentro eu vou colocar apenas a linha, né, então eu vou estar colocando o comando aqui dentro, que é local 5, é, ponto asterisco. Eu poderia, depois do asterisco, ter que estar colocando aqui dentro também, pessoal, só a opção de notificar, a opção de alerta, mas aqui eu estou pegando tudo ao mesmo tempo, né. Vou dar um tabulador e vou jogar esse log para dentro de barra var, barra log, barra samba. E lá dentro eu vou criar um arquivo chamado log.samba-full-audit, né, é onde que vai ficar aí todas as configurações de log do full audit, né. Então eu vou dar um esc, shift 2.x, ok. Outra coisa importante agora, que eu já criei já o arquivo de configuração do syslog, bem simples, né. Eu vou estar acessando o diretório, vamos lá, cd, barra var, barra log, samba. E aqui dentro eu também vou estar criando agora o arquivo de log que nós vamos estar usando, né. Então eu vou estar digitando aqui o comando, opa, route não, é o comando toast. E eu vou estar criando o arquivo log.samba-full-audit, que é o que nós já tínhamos criado lá, ok. O mais importante para isso funcionar é você mudar o dono do arquivo e o grupo, né. Então eu vou utilizar o comando shall, com a opção com um usuário chamado syslog, ponto, com um grupo chamado adm. Nós vamos estar alterando o arquivo log samba-full-audit. Por quê? Para que o syslog tenha direito a gravar informações dentro desse arquivo. Ok. Próximo detalhe, nós vamos estar digitando o comando sudo, service, rsyslog, restart, para ele estar reinicializando aí as configurações do syslog, né. Então eu vou dar um enter, ok. E agora eu vou digitar o comando tail-f log.samba-full-audit. E vamos ver se ele já vai estar pegando as informações. Vou vir por aqui também, até no meu próprio Linux Mint, né. Vou vir na opção de rede aqui, ó. Deixa ele pegar as informações todas de rede para mim. Em redes Microsoft, né. Ele vai estar habilitando aqui, ó. Todos os recursos da rede Microsoft. Se ele der essa mensagenzinha de erro, não tem nenhum problema. Aqui em cima, pessoal, vocês fazem isso, ó. SMB, dois pontos, barra, barra, 192.168.1.10, né. Ele já vai acessar os compartilhamentos. Vou acessar um compartilhamento aqui, ó. Do tipo público, né. Ok. Ele vai pedir o usuário. Então eu vou estar digitando aqui, ó. O usuário, por exemplo. O leandro.ramos. O nosso domínio, que é pti.intra. E a senha padrão, que nós estamos utilizando aí no nosso cenário, né. Vou dar um conectar. Já acessamos. Vamos ver aqui, ó. No log, no full audit aqui, ó. Pessoal, repare que ele já pegou já o acesso já automaticamente aí do usuário Leandro Ramos. Então ele já está jogando para dentro do nosso arquivo já centralizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E não esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.